O metrô de Belo Horizonte vai ter parte da frota renovada em dois anos. O acordo para a compra dos 24 vagões foi assinado na tarde de hoje na capital. Eles vão ser usados também na linha 2, que vai chegar ao Barreiro e deve ficar pronta em quatro anos. O evento ocorreu no Palácio da Liberdade, na região centro-sul da capital. Autoridades mineiras receberam representantes do governo chinês e da empresa CRRC Corporation. Também estavam presentes os executivos da concessionária que administra o metrô BH. Foi anunciado na tarde de hoje a compra de 24 novos trens, que irão substituir a frota que estava em operação desde a década de 80. Fico feliz, governador Meusema, que finalmente Minas Gerais tenha se juntado a esses pontos globais onde a experiência chinesa de produção de material rodante se transforma em realidade. E tenho certeza que comemoraremos ao longo dos próximos anos transformações nacionales muito efetivas no que é o transporte de passageiros em Belo Horizonte. Durante o evento, também foi atualizado o cronograma de construção da linha 2 do metrô, que terá novas sete estações. Nova Suíça, Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Valoreque e Barreiro. A primeira etapa foi concluída ainda em 2023, com a elaboração dos estudos ambientais. Em março deste ano, foi protocolado o pedido de licenciamento ambiental para implantação e operação. A documentação está em fase de análise. O governo também acompanha a negociação com os moradores que vivem em áreas que poderão ser desocupadas para a construção. Nós vamos ter um número de, não é exatamente desapropriação, são remoções, são imóveis que ocuparam a faixa de domínio da via férrea, onde vai ser construída a linha 2, e são em torno de 300 imóveis que vão precisar ser removidos. Serão 10 quilômetros e meio de extensão, com capacidade para atender 50 mil passageiros por dia. A expectativa é de que as obras sejam encerradas e que a nova linha esteja em operação em quatro anos. A linha 2, como é uma linha contínua, ela vai sendo construída por etapas. Então nós vamos acabar provavelmente as estações, elas vão ficar prontas primeiro. A via permanente, que são os trilhos, eles também vão ficar prontos quase que simultâneos. O que a gente tem além disso? São os sistemas que controlam a movimentação dos trens. Nós estamos adquirindo sistemas novos agora e eles serão implantados inicialmente na linha 1. Mas depois que a linha 2 tiver uma infraestrutura pronta, aí sim nós vamos começar a implantação de todos os sistemas de controle, de sinalização. A estimativa é que até o final dos 30 anos da concessão, sejam investidos 3,7 bilhões de reais em melhorias e ampliações no metrô de BH. Desse total, 2,8 bilhões de reais são a porte do governo federal e cerca de 440 milhões de reais são provenientes do termo de reparação assinado pelo governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas Gerais, com a Vale, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho. Lembrando que essa operação há mais de 20 anos não recebe nenhuma grande melhoria significativa e nós vamos deixar este grande legado para a região metropolitana, uma expansão considerável do metrô que vai passar a transportar mais pessoas, que vai ajudar de forma muito significativa na mobilidade urbana. E isso só foi possível porque o nosso governo fez um aporte de mais de 400 milhões de reais para viabilizar essa concessão juntamente com o governo federal. E eu sempre reforço essa questão, um Estado que tem responsabilidade fiscal é um Estado que tem condição de fazer esses investimentos que melhoram a qualidade de vida da população.